Vir. As próprias trevas são luz que ainda não acendeu. Para as almas que se encontram envolvidas nas trevas, quando despertarem em seus corações o entendimento da verdade, tudo tornar-se-á claridade em seus caminhos. As trevas são escolas onde a luz pode se mostrar para os espíritos rebeldes, tal qual acontece na terra em que existem os presídios para os infratores da lei, como sendo trevas para eles, com a finalidade de torná-los homens de bem. Essa transformação pode até demorar mas todos chegarão a ela. A experiência nos mostra que não existe outro caminho para a educação dos espíritos rebeldes, a não ser a dor, que acorda a alma para a realidade. Jesus foi a misericórdia de Deus para todos nós, ainda ligados por fios profundos nas trevas. A sua vida, toda ela cheia de exemplos que devemos copiar, são estímulos santos, a nos ajudarem a esquecer as trevas, ganhando a luz da libertação. Todos devemos sempre fazer revisão dos nossos atos, e onde for preciso modificar, operemos com amor, condicionando o bem em todos os departamentos da nossa vida. A doutrina espírita é Jesus de novo, renovando sua fala e ampliando sua proteção, para que acordemos para a vida, passando das trevas para a luz imortal. O mestre dos mestres não se esquece da humanidade, ele caminha lado a lado com todos os seres humanos, dando as mãos às criaturas, basta sentirmos a sua presença e aproveitarmos seu convite de mudanças, na intimidade do nosso mundo interno. Depois que aceitarmos o Senhor, conhecendo a sua doutrina de luz, não devemos desvirtuar suas qualidades salvaduras com os entulhos dos nossos sentimentos inferiores. Se João, o evangelista, disse que Deus é amor, o nosso maior dever é, pois, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como Jesus nos ensinou nos pergaminhos de luz. É bom que nos lembremos de que para os espíritos puros não existem trevas, tudo é a luz, porque eles têm olhos para ver. Esse estado d'almo não foi doado a eles somente, todos temos esses poderes dentro de nós, bastando despertá-los pelos processos que o Cristo nos ensinou, amor e caridade. Fora dessas duas forças não há salvação. A luz para vermos se encontra no céu de nós mesmos. Acendamos essa luz. Agradeçamos a Deus pela presença do Espiritismo com Jesus na Terra. Ele lembra tudo o que o Mestre disse, clareando pontos que naquela época não poderiam ser explicados de modo exuberante, onde sentimos a esperança com todas as suas possibilidades de nos tornarmos livres, conhecendo a verdade. A pergunta focalizada neste capítulo nos mostra a inteligência do codificador, no sentido de deixar para a humanidade todos os pontos claros no conhecimento da verdade. Precisam, precisam, os espíritos, de luz para ver. O benfeitor espiritual responde com a segurança peculiar à sua grandeza, veem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos, não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. A cada resposta da espiritualidade superior, por intermédio da codificação da doutrina dos espíritos, a luz se faz em nossos caminhos, para que possamos sentir Jesus e viver o Evangelho. Capítulo 43, Livro dos Espíritos, Questão 247, Distâncias Não existem distâncias, como se pensa na Terra, para os espíritos superiores. Eles têm o poder de ver tanto de perto, quanto em distâncias imensuráveis, como se acredita ser. É, pois, uma dilatação dos seus poderes de visão, controlados pela vontade que a sua maturidade espiritual favorece. Partindo de Deus, pode-se notar que Ele está presente em toda a sua criação, consciente de tudo o que nela ocorre. Pois bem, são as suas faculdades inexplicáveis para nós outros, dilatadas sem limites, acionadas pela sua soberana vontade. Além disso, há seus agentes de luz, como sendo os anjos dos céus, vigilantes da eternidade, alimentando as leis que vibram em todo o universo. Para os espíritos puros, desaparecem o tempo e espaço como, e certamente, deixam de existir distâncias que, para nós outros, são obstáculos. O espírito, de acordo com o seu crescimento espiritual, pode comunicar-se em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, por vários médiums. Não tendo outra expressão, podemos dizer que se expande ao infinito, em plena consciência. Além da resposta dada pelo espírito Allan Kardec, que o espírito se transporta com a velocidade do pensamento, o próprio codificador acrescenta algo, com muita lógica, dando mais luz para o nosso entendimento, dizendo que a faculdade de ver do espírito é inerente à sua natureza. E acrescentamos que ela se dilata de acordo com a sua evolução, ou melhor, com o seu despertamento espiritual. Essa faculdade começa a se expressar mesmo quando o espírito está envolvido na carne. Há muitas pessoas que conseguem dividir o pensamento, fazendo duas coisas ao mesmo instante e, por vezes, com facilidade. Não obstante, existem espíritos que não conseguem registrar os fatos que ocorrem junto deles. Como já dissemos, isso depende do crescimento da alma, no entanto, as qualidades são inerentes ao espírito, esperando o toque da maturidade para desabrochar como luz que espanta as trevas. Analisando uma imagem de televisão, teremos uma ideia da presença do espírito em vários lugares ao mesmo tempo. É um exemplo rudimentar, mas nos serve de luz para observarmos a realidade espiritual. As leis da natureza nos dão comparações valiosas, em todos os sentidos, da grandeza da alma com o despertamento dos atributos que Deus lhes facultou para serem acordados e colocados a serviço do seu conforto e do bem-estar coletivo. Todos somos co-criadores, depende do nosso preparo, para que possamos usar as faculdades que conduzimos no coração. Não existe, para os espíritos puros, passado, nem mesmo o presente ou futuro, e sim o eterno, onde eles vivem na plenitude do amor. Essas limitações da vida são somente para os espíritos inferiores, mas, que têm tudo dentro de si para alcançar as faculdades usadas conscientemente pelos espíritos superiores. Os pensamentos dos espíritos puros são quase contínuos, ao passo que, nos espíritos inferiores, eles têm intervalos muito grandes, onde se nota a inconsciência, mas, com o crescimento espiritual, vão diminuindo o espaço entre si crescendo na consciência do seu existir. Somente Deus tem a consciência total. Falamos na linguagem limitada dos homens. Não dá para descrever a sabedoria sem limites dos poderes do espírito, porém, se percebe mais ou menos alguns traços da verdade, colocando o estudioso em condições de diminuir as distâncias da verdade. Capítulo 44 Livro dos Espíritos Questão 248 Visão de Espírito A visão do espírito é diferente da visão humana. Por certo que se fundamenta nas mesmas leis, que regulam todas as coisas na casa de Deus. Todavia, quando se trata de espírito livre e das condições da matéria as mudanças são sobremodo diferentes. O mundo dos espíritos se encontra em outra dimensão, em se comparando à dimensão vibratória lenta das coisas da Terra. Os espíritos superiores veem as coisas da Terra com mais perfeição, enxergam até nas profundezas da matéria e compreendem, na sua intimidade, o que passa despercebido pelas almas envoltas no fluidos da carne. Há espíritos, todavia, que não percebem os valores do mundo físico, como certos homens, dadas as suas condições inferiores, faltar-lhes a maturidade que amplia a visão. Para os espíritos puros, as barreiras da visão desaparecem quase por completo, e o poder semelhante aos aparelhos que se usa na astronomia, para se enxergar os astros que circulam no macrocosmo, e para observar o microcosmo em relação ao corpo somático do ser humano, o espírito superior tem dentro de si, com mais vantagem. Basta acionar sua vontade, dilatando, assim, sua visão interior, pela qual os seus poderes canalizam e trazem para perto de si as distâncias imensuráveis, bem como as minúsculas partículas da matéria. O vírus desaparece do tamanho que lhes apraz. Tudo que o homem descobre, já sustentado pelas leis universais, é porque se encontra no seu mundo íntimo, desabrochando ou palpitando em forma de luz para clarear a inteligência. A perfeição existe dentro da alma, mas, em estado latente, diversificado, entre as criaturas, de sorte que a escala de despertamento é imensamente variável. Na época atual os dons se acham constrangidos, por faltar os homens à maturidade e os valores que somente o tempo tem o poder, com as bênçãos de Deus, de despertar. O espírito puro, com a sua visão desembaraçada da matéria de baixa vibração, vê distintamente todos os valores no segredo da sua composição. É por isso que compreende seus valores como sendo igualmente criação de Deus, sujeitos, assim, ao crescimento e transformando-se, alcançando lugar em outras dimensões de aspecto brilhante. Na verdade, matéria e espírito se confundem no impulso evolutivo, tudo tem vida, e na intimidade a vida se expressa como tal. Se queremos ver mais além da matéria bruta, adistremos nossa visão nos argumentos do Evangelho, que eles nos fornecerão meios para dilatarmos nossa percepção, e poderemos observar o reino de Deus se radiar por todas as formas, convidando o espírito para a glória interessiva dos céus. Os que se encontram com a visão minguada, ainda desconhecem a verdade, e não se esforçam para saber o que existe além da vida física. Muitos deles desencarnam e continuam cegos e surdos, por falta de preparo nas lides da carne. A terra é, pois, uma universidade do espírito, onde Deus está presente e Jesus não se esquece de ajudar. Dilatemos a nossa visão pelos processos do amor, de forma que a caridade seja o instrumento que nos salve e nos mostra a grande esperança. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, Questão 249, Espíritos e Sons Já dissemos a Lures que o Espírito tem todas as faculdades. Elas são inerentes à alma. Para os espíritos inferiores, essas faculdades se encontram latentes, à espera do toque do tempo e da misericórdia do Todo-Poderoso. Se Jesus foi o instrumento de Deus para acordar a nossa razão, ele se encontra operando em nós no despertamento dos dons de ouro que carregamos no centro das nossas vidas. A preceituação do Mestre, no seu Código de Luz, age como o que em projeções do seu coração em favor da humanidade. No entanto, ele respeita as disposições de cada criatura no que tanja a sua própria vida. A pergunta é se os espíritos percebem os sons. Certamente estamos tratando de espíritos elevados, que já deixaram cair o véu da ignorância que empanava a sua visão espiritual. Eles percebem os sons bem mais do que se pensa, em todas as gamas das suas vibrações, até aqueles que o ouvido humano não registra. Para os espíritos superiores não há segredos nesta arte. A vontade, adestrada na experiência, fornecida pela maturidade que o tempo oferece, é o seu instrumento. No espírito, a faculdade de ouvir se encontra em todo o seu ser, em particularidades de sua existência. Está chegando o tempo em que os seus gradativamente poderão fornecer informes sobre os corpos espirituais, para maior compreensão dos que labutam na terra. Observemos uma fruta, quantas vestes usam para conservar em seus seios o cubenfeitor. Quanto mais o espírito, sendo a essência de Deus na sutilidade do mesmo pai, ele tem necessidades de muitos corpos, de acordo com o lugar que foi chamado a atuar para crescer. Se a palavra, e mesmo a figura dos homens, pode alcançar distâncias enormes na terra e no espaço sideral, quanto mais, no mundo espiritual, onde quase não existe o segredo para os engenheiros cósmicos. O espírito pode se comunicar em distâncias indescritíveis para os homens, com a maior perfeição, e sabe dominar os sons, raios-ondas que cruzam em todas as direções, pela força soberana da mente. Entretanto é bom salientar sempre que o espírito carregado de paixões mundanas, que ainda alimenta o ódio, a inveja, o ciúme, a maldade, o egoísmo e o orgulho, cria em torno de si uma crosta, de forma que seus pensamentos giram mais em torno de si, como os elétrons em torno do núcleo atômico. Eles são pesados, sem condições de avançar em busca do infinito. Como entender que a faculdade de ouvir se encontra espalhada por todo o ser espiritual? Somente pelos canais do mais alto entendimento pode-se perceber essas belezas imortais da vida, onde o paraíso se expressa como tal. Aí se espera a felicidade dos eleitos, eleitos pelo despertamento que o tempo acionou, no ambiente da maturidade, como sendo o beijo de Deus naqueles que completaram a sua órbita evolutiva. Todos fomos feitos perfeitos, pela perfeição divina, mas nem todos se encontram despertados, por enquanto, para gozar as belezas celestiais. Porém, a esperança nunca se desfaz no coração, e algum dia vamos fazer parte do ministério dos anjos. Capítulo 46 Livro dos Espíritos Questão 250 Percepção Atributos do Espírito O Espírito elevado tem seus poderes dilatados no que concerne aos seus dons. Isso no que se refere às entidades que já se libertaram das paixões do mundo, e mesmo nelas há uma escala evolutiva, onde quanto mais se eleva, mais se percebe as belezas imortais da vida. O Espírito certamente ouve e vê o que deseja, porém se tratando de Espíritos superiores, pois, a sua vontade dilata a sua percepção ou retrai, interceptando o que não lhe convém. No entanto, há entidades espirituais que, por vezes, desejam ver coisas que não convêm ao seu adiantamento espiritual, e às vezes têm condições para tal, mas será tirada a sua visão para o seu próprio bem. Isso quando se trata de Espíritos medianos. É nesse sentido que convém aos Espíritas estudarem a doutrina dos Espíritos com interesse de aprender, para que as leis, com as suas nuances para educar, sejam compreendidas e respeitadas. Todos os Espíritos têm atributos valiosos, mas nem todos se encontram em atividades, devido à falta de maturidade da alma, que o tempo ainda não conferiu. É bom o Espírito se ajustar ao que já possui de liberdade, estudando as consequências que sofrerá se contrariar à lei do uso, assim como procurar se afeiçoar ao bem que todos conhecemos, trabalhando para que esse bem faça parte da nossa vida. Os benfeitores espirituais, principalmente aqueles que nos acompanham por amor e misericórdia, podem, se for o caso, subtrair certas percepções nossas, se perceberem que vão ser usadas para o mal, e de cujas reações não precisamos mais. Eis aí uma caridade, são como certas enfermidades, que servem para os encarnados, e mesmo quando fora da carne, de brida que regula os impulsos, quando a inferioridade domina as vidas. Esses benfeitores são co-os genitores em relação às crianças, que redobram cuidados para protegê-los, e por vezes usam castigos e palmadas como advertências. As armas de elevado poder de destruição devem permanecer sob o domínio das forças armadas, por questão de bom senso. Já imaginaram se fossem elas entregues a qualquer pessoa? A massa humana sempre foi inconsciente, por lhe faltar segurança, a influência lhe atinge a vontade e ela faz coisas o que não deveria fazer. A disciplina é necessária em todos os campos de luta, desde a criança de berço a mais do alto do mundo. No mundo espiritual existem entidades, em regiões inferiores, que perderam suas faculdades quase por completo, pelo mau uso desses dons divinos. Elas regrediram não no esquecimento completo, porém, dando um tempo para a consciência do bem tornar-se em amor, de modo que as futuras reencarnações lhes possam limpar a área interna pelos processos de reparos, por variados infortúneos, nas formas de problemas e dores incontáveis. Analisemos essas verdades, pois elas têm o poder de nos acordar ajustando nossos valores e clareando nossos caminhos, de sorte que a esperança nos alegre na conquista da felicidade. Ela existe, dependendo agora das nossas mãos atenderem a nossa mente adestrada nos valores do Evangelho de Jesus Cristo. Não deixemos esquecido o amor que já conhecemos, não deixemos que a caridade se esfrie no nosso coração, não deixemos que a lembrança das faltas de outra impara conosco, apague em nossa alegria de perdoar. Aproveitemos a oportunidade e avancemos com o Cristo no coração, porque, dessa forma, a luz resplandecerá em nossa consciência e nada nos será tirado. Capítulo 47 Livro dos Espíritos Questão 251 A Música e os Espíritos A música é uma arte sublimada cuja utilidade, mesmo o homem primitivo, passou a conhecer nos rudimentos da sua harmonia. A música do mundo se encontra distante da melodia celestial, entretanto está subindo na escala, para que no amanhã atinja a perfeição espiritual, fato constatado pela fração de luz que chegou como amostra da música divina, pelas interpretações dos mestres dessa arte, a chamada Música Clássica. A música clássica que existe na Terra foi ouvida pelos seus compositores humanos nos planos da vida maior, que fizeram cópias rudimentares da original. Porém, já é uma boa dádiva para os homens. A música da Terra, mesmo a clássica, se compara como solfejo incompreendido, em relação às melodias dos mundos superiores que vibram na mais perfeita harmonia do universo. É como que o canto de Deus para a felicidade dos seus filhos, que tenham ouvidos para ouvir. A música, entre os espíritos superiores, constitui um alimento para suas necessidades de vida. Eles se reabastecem nela por ser ela a harmonia que reflete a harmonia de Deus. As melodias do céu ainda não podem verter-se para a Terra como são, por faltarem faculdades despertadas nos homens, para sua profunda apreciação. As massas humanas denunciam-se a si mesmas pelo tipo das músicas a que se afeiçoam, que para os espíritos superiores não passam de batucas primitivos, no balanço dos corpos ao ritmo dos tambores. Sabemos que tudo isso são processos de despertamento espiritual, capazes de, com o tempo, os levar a sensibilidades, de modo a gostarem da melodia refinada, que está se aproximando da Terra por processos que escapam à percepção humana. Tudo está para todos. A música é uma arte universal, que se encontra em toda parte. Desde o átomo aos galáxias, desde o vírus às formas mais aperfeiçoada, tudo vibra na vibração do Criador. A música possui encantos inumeráveis para os espíritos. Por ela e através dela, podemos fazer maior bem, como harmonizar o próprio mundo interno. Ela tem o condão da universalidade, entra em todos os ambientes como benfeitora, alegrando e suscitando amor em todas as direções. O universo expressa a melodia de Deus, basta ter ouvidos para ouvir. Todos os espíritos são sensíveis à música, e certamente os animais e a própria natureza, cantora imensurável da vida. Para aperfeiçoar sensibilidades, avançando na escala da música divina, é imprescindível que harmonizemos nossos pensamentos no pensamento de Jesus. Ele é para nós o maior intérprete da melodia divina, e deu provas disso nos mostrando o quanto pode a música da palavra. Ele levantou caídos, curou chagas incuráveis pelos homens, deu vistas aos cegos, levantou paralíticos e fez voltar à vida muitos considerados mortos. Ainda mais, deixou para a humanidade uma partitura divina, como herança do seu amor, o Evangelho. Confiemos nos nossos esforços, nas direções que o bem nos comanda a todos, que a música celestial acelerará a sua descida na sutilidade da natureza e se fará ouvida por nós na acústica da alma, como o beijo da vida maior, no carinho que o Senhor sabe oferecer por misericórdia. Devemos conjugar os nossos esforços pelos meios lícitos, para que eles ajudem a acordar os dons de ouro em nós, acendendo a luz do entendimento no centro da alma, e essa luz nos guiará para a libertação, cantando e sorrindo para a aquisição do amor, porque o amor com Jesus é a música de Deus. Capítulo 48 Livro dos Espíritos Questão 252 Sensibilidade às Belezas A natureza nos mostra o assopro da sua harmonia interna para que possamos sentir a alegria de viver, e viver com alegria. Deus se encontra em toda parte, sorrindo para a sua criação, de forma a dotá-la de paz, com as vibrações que lhes são próprias, e os espíritos, como seus filhos do coração, são sensíveis às belezas da natureza. Sentem eles o encanto das formas como mensagem da perfeição, induzindo-os a serem perfeitos em tudo que operam. Todos os mundos são dotados de encantos peculiares à sua evolução, na escala das moradas universais. Os mundos superiores mostram a harmonia das suas formas na faixa que já atingiram, na escala da perfeição. Os acordes das visões nos planetas são diferentes entre uns e outros, porque diferentes são as humanidades neles estagiadas. Entra nesse campo visual dos mundos o merecimento dos que ali se encontram encarnados, e mesmo desencarnados, mostrando à natureza o que os espíritos suportam dentro das suas sensibilidades espirituais. Os espíritos elevados não procuram as particularidades mais íntimas diante das belezas, sentem mais o conjunto, pois ele impressiona, com mais acerto, falando na intimidade e no silêncio da visão. O belo é o trabalho do Senhor, e é nesse sentido que Jesus ensinava e fazia todas as coisas com harmonia, a nos falar da perfeição. Ao fazermos alguma coisa, mesmo as mais simples, lembremos-nos com o interesse da perfeição, ela dará uma conotação de graciosidade e fará lembrar o artista com amor. Todos são sensíveis às belezas das formas e, ao senti-las, irradiam forças que, certamente, por lei, buscam o seu autor. A imperfeição, pela mesma lei, atrai para junto do seu portador, coisas imperfeitas, que lhe fazem sofrer os desacertos das linhas em desarmonia. Se os espíritos superiores são sensíveis às belezas, também os inferiores, em menor expressão, gostam e sabem escolher as coisas boas. Isso são lições para que eles, no amanhã, sejam impulsionados a fazer os seus deveres com mais perfeição. Tudo que existe vibra na perfeição e com a perfeição de Deus. O que se encontra em desarmonia são as ações dos espíritos que não acordaram para a realidade. É, por assim dizer, como se dormissem ainda no berço da ignorância. A doutrina dos espíritos, que têm a missão de acordar a humanidade para a perfeição, irradia na terra todos os processos para que os homens usem suas mãos no serviço do amor. Nesse labor, a caridade aflora nos seus caminhos, iluminando os sentimentos como sendo Deus abençoando todos os seus esforços. Todos os pensamentos puros são formas, ainda que invisíveis ao mundo de belezas, que conduzem à harmonia celestial. Assim, as ideias bem ordenadas e as palavras na faixa do Cristo são reflexos das belezas imortais da criação do Pai Celestial. Podemos mostrar a harmonia pelos gestos, a grandeza do coração pelo olhar e a perfeição pelo que fazemos da oportunidade que nos é concedida. Devemos aureolar todos os nossos feitos no ambiente da verdade, pois Ele tem a força de Deus que liberta, envolvendo a alma com a defesa dos poderes do Espírito em forma de luz daquele que nos criou no silêncio do seu coração, que pulsa na intimidade dos seus feitos por amor. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, Questão 253, Sofrimento Os Espíritos não experimentam os sofrimentos qual os homens movendo-se em um corpo físico. Há diferenças no estado de sentir, por lhes faltar o corpo de carne. No entanto, nós sempre falamos que a vida continua quase que do mesmo modo que vivemos nos fluidos da carne. Se tivermos o poder de isolar os pensamentos das dores, morais e espirituais, nada sofreremos, Por conseguinte, em tudo se encontra a mente colhendo os resultados dos feitos da alma. Os Espíritos superiores certamente que conhecem todos os tipos de sofrimentos, por terem passado por eles quando estagiavam na terra, em um corpo físico. Todos passamos pelos mesmos caminhos de ascensão. Todavia, quando a consciência se encontra limpa de todas as mazelas inferiores, o Espírito se encontra livre das respostas da lei de ação e reação. Ele vive envolvido no magnetismo superior a que fez jus pelo seu equilíbrio emocional. A dedicação na caridade ambientou seu coração para o ritmo do amor. A dor, para o Espírito elevado, irradia em outra dimensão, que os seus sentimentos transformaram na amplitude da fraternidade. A linguagem humana não alcança, pela sua pobreza, o entendimento de como essa magia divina opera nos centros mais sensíveis da alma despojada da carne. Uma pálida comparação pode melhorar o entendimento sobre os sofrimentos dos Espíritos puros. O homem pode chorar sob a influência dos infortúnios e sob as bênçãos da alegria. As emoções tomam a característica que os sentimentos possam dar. Com relação às necessidades humanas, pergunta-se muitas vezes se os Espíritos as sentem como os humanos, certamente que não, porém as sentem em outra dimensão. Quando os Espíritos atingem grau superior, são transmutadas suas sensações inferiores para um prazer dignificado no Evangelho de Jesus. Mas os inferiores têm, por vezes, necessidades maiores que os homens, das paixões que deixaram na Terra a sua marca de instintos grosseiros. A dor é, pois, uma mestra incomparável, como o terapeuta em todos os mundos onde se precisa da sua cooperação, e continua nos planos inferiores acordando corações e transformando as trevas em luzes onde nasce o amor. A Terra é uma casa de expiações dolorosas, para os Espíritos que se veem nela estagiados, mas sendo o progresso força de Deus, quem desejar herdar a Terra nesse fim de ciclo evolutivo, deve amanhar as qualidades espirituais ensinadas por Jesus, de forma que a transformação dos seus hábitos e vícios perniciosos, em amor e caridade lhe assegurem essa herança. Os que não se empenharam em mudar, são quais os inquilinos que não pagam aluguel há muito tempo e são intimados, pela lei, a se mudarem para outra moradia compatível com a sua situação? Não pregamos muito a justiça, quando ofendidos? Essa justiça nos acompanha, para fazer cumprir-se a lei nos nossos caminhos. É por motivos urgentes, como o da reencarnação do Espírito na Terra, ou em outros mundos onde se vive essa lei de Deus, que incitamos os homens a aproveitarem a permanência na carne, cuidando dos seus valores, principalmente quem se encontra acordando para a verdade, no afã de aproveitar o máximo, porque a glória da vida nasce da glória das oportunidades aproveitadas. Capítulo 50 Livro dos Espíritos Questão 254 Necessidade de Repouso Os Espíritos elevados não podem sentir a necessidade de repouso que os homens sentem, certamente que não. Eles não possuem mais o corpo com órgãos materiais, mas têm o descanso compatível com o seu tamanho evolutivo. Os Espíritos de pureza superior não sentem necessidade de repouso, a mudança de atividades é para eles alimento incomparável, por sentirem no coração a fonte do amor puro, a essência que corresponde à presença visível de Deus. Nos prontos-socorros espirituais existe um número incontável de Espíritos que encontram no sono, e mesmo na alimentação mais grosseira, o reparo de suas forças, perdidos por desequilíbrios emocionais. Encontram-se igualmente, em regiões do astral inferior, levas e mais levas de Espíritos inferiores dormindo, com mais necessidade da benção do sono que os próprios homens. As variedades são enormes em todos os campos onde existem almas, de sorte que não se pode generalizar, igualando os Espíritos em tudo o que ocorre. Por serem Espíritos, cada qual se encontra em uma escala da vida. É sempre bom lembrar Jesus, principalmente quando Ele diz, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Cuidemos dos pensamentos para que possamos diminuir as horas de repouso. Devemos arrotear as ideias, aprimorando-as sob a influência do Evangelho do Mestre. Procuremos aperfeiçoar o amor do modo que Jesus ensinou e viveu, fazendo da caridade o nosso clima de vida, que as energias atraídas pela vida pura, conservar-nos a um equilíbrio de todas as emoções. Aí não haverá desgastes das forças sublimadas da divindade. A fadiga se dá quando estamos envolvidos no magnetismo inferior, filho dos próprios habitantes do planeta. São nuvens e mais nuvens e forças gastas, com a poeira cósmica degenerada, que baixa as vibrações da alma. Jesus foi e é o maior cientista que veio ao mundo. Ele nos dá os meios de nos libertarmos, mostrando-nos os métodos de fecundar em nós mesmos a semente de luz, de modo a ascender em todo o nosso ser a chama divina, em garantia da própria vida. Ele próprio dizia, Eu sou a luz do mundo e, certamente, o guia infalível da humanidade, onde as suas ovelhas não se perderão, por encontrarem os caminhos da vida eterna nas suas pegadas, encontrando mais vida na sua vida singular. Não existe repouso em Deus, como em Jesus, e se estamos caminhando para eles, as nossas atividades devem ser constantes em todas as áreas de testemunhos. Trabalhemos, pois, e, quando cansados devido às nossas inferioridades, mudemos de trabalho, mas sempre com Jesus a nos ver e nos inspirar. As necessidades de repouso do homem atual, em se comparando com as do primitivo, sofreram mudanças enormes e continuam a mudar, de modo que o homem do futuro deve repousar mais no amor, encontrando alimento na caridade, gênio que se mostra em muitas dimensões. Os espíritos de certa elevação, nas colônias onde foram amparados, tiram férias como se entende na terra e fazem excursões, descansando e aprendendo, nunca somente no lazer. O aproveitamento é dirigido pelo senso superior, onde os guiás espirituais dirigem, ensinando a todos os aprendizes que não se desperdiça o tempo. Dessa maneira, não se pensa nem se fala em fadiga nessas casas de luz, onde a caridade se expressa como sendo o amor de Deus. Capítulo 51 Livro dos Espíritos Questão 255 Angústias Morais Quando o espírito diz que está sofrendo, os sofrimentos não são físicos, são angústias morais, bem piores do que os padecimentos terrenos. É nesse sentido que doutrina dos espíritos vem trabalhando junto aos encarnados, e por vezes com os fora da carne, evitando as angústias morais para o futuro, que são piores. A consciência registra, sem que a consciência ativa saiba, todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando as consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. É o que se chama de remorso, ou regressão de memória. A sensibilidade do aparelho consciencial está muito acima de todos os aparelhos da Terra, mesmo os mais aperfeiçoados. A consciência, além de guardar as imagens dos feitos, registra os sons e tem a capacidade de dar vida a todos os nossos feitos e, ainda muito mais, faz com que pensemos naqueles fatos. As angústias morais torturam a alma a qual um tribunal íntimo devedor. Eis e o dente por dente do velho texto dos judeus. Jesus, sabendo que as consciências humanas estavam carregadas de angústias, qual celeira pestilento de acomodações inferiores, veio em nosso socorro nos mostrar os caminhos da esperança, se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com os instrumentos do amor e da caridade. Pode-se evitar muitas angústias para o futuro, em se compreender a presença da doutrina dos Espíritos na Terra. Ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, nos dando oportunidades de ressarcir o passado carregado de mazelas inferiores. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter, já viciado nas ilusões do mundo. As angústias da alma, no plano espiritual, são vivas. Em muitos casos, só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do Espírito. Já chegou a hora de queimar o joio aflorado em nós, que cresceu junto ao trigo em nossa intimidade. Devemos mudar para crescer, devemos conhecer a verdade porque ela nos liberta dos liames das trevas. É bom que nos conscientizemos, e a experiência nos fala mais alto, de que, mesmo encanada, a alma tem e sente essas angústias, mas, na verdade, comparando com as que sentem os Espíritos desencarnados, elas são virtudes, por lhes faltar o corpo físico que age como esponja absorvente do magnetismo inferior, que a mente desprende com frequência. Que os irmãos encanados aproveitem sua estadia na Terra, limpando aí mesmo a sua área consciencial, mudando seus pensamentos, para que suas ideias mudem igualmente a sua fala. Atome o caráter da fala do Cristo, que ajude e consola, que cure e embeleza a sua afeição. Que abençoem e ocam a Ti o que Deus lhes deu por amor, um corpo de carne, aparelho e se valioso na sua subida para os planos onde se encontra a felicidade, descobrindo o céu na intimidade do coração. Que possam refrear todos os seus impulsos inferiores, fazendo e usando essa energia para despertar qualidades superiores que se encontram dentro de si. Já encontramos a estrada, basta trilharmos por ela. Esse é o convite de Jesus para todos os corações. A natureza das angústias, tanto como espírito livre quanto na carne, se diferencia ao infinito. Tudo é de acordo com as faltas cometidas, ou processos de despertamento necessário aos espíritos. Jesus é o nosso Sol, que nos ajuda a queimar o joio, sem perda do trigo, que nos alimenta pela eternidade afora. Fim